Olá, muito boa tarde! Estamos chegando aí com você com mais um Bola na Área. Presenças hoje pra lá de especiais, só o pessoal da casa mesmo, né? Tá aí o Fred Teixeira do Aqui, colunista, né Fred? Tá com a coluna lá, ó? Bola Mundi. Bola Mundi. Isso. Matando a pau de gotar. Graças a Deus. Bola Mundi no estado de Minas e eu sou o editor do jornal aqui. Pois é, mas tá no Super Esportes lá, né? No Super Esportes também, o Portal Super Esportes. Toda quinta-feira, bombando. E é isso aí. Bem-vindo também o senhor Som Salvador, escritor, chargista, jornalista. Tinha um livro pra sair, saiu os livros, né? Já tá pronto lá, tô esperando a editora liberar, né? É. Em breve. Editora devagar demais. Não pode falar mal dela, não. Boa tarde, prazer estar aqui mais uma vez pra gente falar desse nosso futebol aí. Pois é, Som. E o final de semana tá aí, né? Nossa, semana disputa a última rodada da primeira fase do Mineiro. Todos os jogos são amanhã. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma conferida aí, ó. Vamos ver aqui na tela aqui, ó. Vamos lá. Tá aí, ó. Vamos começar. O RT e Boa Esporte. Amanhã, 17 horas, nos ama, Marcel. Esperar o quê dessa partida? Vitória da URT ou Boa consegue se manter aí, né? A URT tá com até um certo risco ainda, né? A URT que nos últimos anos foi até as fases finais, esse ano decepcionou um pouco. Então, o campeonato tá muito embolado, a gente está vendo isso. Tem gente que pode tanto classificar como pode ser rebaixado. É complicado. A URT tem um certo risco ainda também. Caldêncio Berlândia, lá no Ronaldo Junqueira, São Salvador. E aí, hein? Isso aí vai ser aquele jogo. É, isso vai ser. Aqui, bota a Maracujina nos dois vestiários, porque a turma vai entrar em campo pilhada. E pode morrer os dois abraçados. Pode, podem cair os dois. Então, mas também, ó, num campeonato onde classificam-se oito, o pessoal fica lá na rabeira da tabela, pelo amor de Deus. Aí não dá. Dois times que tem características de times grandes em termos de Minas Gerais, né? Caldêncio, Poço de Caldas, o Berlândia, pelo amor de Deus. Aí o Tupi e o Democrata. O Tupi fazendo uma bela campanha no Mário Helena amanhã, então, Tupi deve jogar a par de caldo no Democrata, né? É, mas o Tupi já está classificado. Provavelmente, o Ricardo Valero vai, não vai usar a força máxima, porque é aquela coisa, né? Quem já se resolveu, os outros, que problema dos outros. Cada um com seus problemas. Tupi já ganhou de classificação, pode poupar alguns jogadores. Quem sabe, resta uma esperança para o Democrata. Agora, Nova Lima e Promete, hein? Clássico Vila Nova e América no Estádio do Bonfim, o famoso Castor Cifuentes. Esse jogo vai arrancar a faísca, porque o Vila precisa vencer. O Vila precisando muito do resultado, mas o Vila até merece uma análise maior num programa futuro aí, porque é um absurdo o Vila ficar do jeito que está. Cada ano o Vila é uma incógnita, né? E o América já está com a situação estabilizada ali, já está classificado. Mas, para o América, no momento, é importante seguir vencendo, porque tropeçou nos dois clássicos, precisa de uma certa afirmação. Mas é um jogo complicado esse lá. O América é cheio de desfalques, a gente vai ver daqui a pouco. Já o Galo recebe o Tom Bense no Independência. É jogo para o Galo também fazer a parte dele, né? Porque... Manter o embalo, né? Teoricamente, pelo menos em termos de resultado, os últimos foram positivos, mas o futebol a gente sabe que ainda nem tanto. É para fazer o resultado, mas o Tom Bense também pode ocupar o lugar do Atlético na classificação. É um confronto direto. Pode ficar com a vantagem, né? Pode ficar com a vantagem em relação a uma possível quarta de final e até uma possível semifinal também. Olha, fechando a rodada, então, em patrocínio no estádio Pedro Alves do Nascimento, patrocinense e Cruzeiro. Este também... Cruzeiro está lá com o time, a gente vai ver daqui a pouco o time Cruzeiro deve colocar em campo. e o patrocínense precisando da vitória também. Está com o time certinho, mas agora tem hora de provar, né? Jogando em casa, então em parte serve, né? Está precisando da vitória, mas o Cruzeiro já mostrou que com o time... A palavra agora é alternativo. Com o time alternativo, com o time titular, o Cruzeiro está jogando muito e é aquele time que faz o resultado que pretende, que busca. Então, não vai ser fácil para a patrocínense, não. Complicado. Aqui, o Célio Dias já está falando aqui, ó, Vaca, tomara que eles não arrumem uma armadilha aí para derrubar o meu democrata. Grande abraço, Rola Nascelio, está sempre ligado a gente aí. E olha só, então, os times da capital, eles têm paradas tortas distintas amanhã, conforme vimos aí. Numa pré-análise dos convidados, agora vamos saber um pouco mais deles, desses três times na reta final. Os times da capital, Rodô. Surpreendente, é assim que o América chega para o último jogo. Com a segunda colocação e a classificação garantidas, o Cruzeiro aguarda agora o adversário, o sétimo colocado. Mesmo sem vencer um clássico, o time de Anderson Moreira fez bonito. 20 pontos, seis vitórias, dois empates e duas derrotas. Mais de 66% de aproveitamento. Uma boa campanha, acho que o América, não sei, numa fase classificatória ter conquistado a segunda posição, não lembro sinceramente quando isso aconteceu, quando ocorreu. Faltam os ajustes finais, a equipe não está ainda no nível que a gente sabe que essa equipe pode render, mas é uma coisa natural que vai acontecer com a sequência aí. Decepcionante. É com esse sentimento misturado à apreensão que o torcedor do Atlético vê a campanha do time no estadual. Oswaldo de Oliveira começou escalando dois times. Só agora com o interino Thiago Largue é que a equipe ganhou mais corpo. Em dez jogos foram 15 pontos conquistados. Quatro vitórias, três empates e três derrotas. 50% de aproveitamento. A gente sabe que é o início do trabalho, os jogadores vêm se envolvendo, se comprometendo aí com o melhor jogo possível e que isso demanda treinamento. Como eu falei, a gente precisa treinar e trabalhar. A gente nem sempre está tendo esse tempo, está passando as dificuldades que tem, mas o time vem assim encarando muito. Eficiente. Com o primeiro lugar garantido, o Cruzeiro chega para a próxima fase sobrando. Invicto no Mineiro, a Raposa soube se impor e garantir os benefícios do topo da tabela. O time de Mano Menezes ostenta 28 pontos, com nove vitórias e apenas um empate. Mais de 93% de aproveitamento. Tudo que a gente precisa nessa hora, que todos estejam num nível muito próximo, porque todos vão participar de jogos importantes na temporada e a gente está chegando muito perto disso aí, do equilíbrio desse grupo todo, que é difícil de conseguir fazer. Mas só estamos conseguindo pela dedicação dos jogadores, pelo profissionalismo e pela qualidade de toda essa comissão que a gente tem trabalhando para eles. Pois é, pauta bem produzida, a gente viu três situações, três palavras. Vamos começar primeiro então com a decepcionante. O que foi visto do Atlético é decepcionante mesmo? Dá para definir assim, já que chegar na reta final, sem estar brigando pela ponta, frusta, desestimula, desestimula muito, na verdade, o torcedor. Para o resto do ano, está complicado, São? Eu acho que está complicada a situação do Atlético, porque eu não vejo o Atlético como uma equipe que está se dando mal na atual temporada. O Atlético vem numa sequência. O que estava errado no ano passado, parecia que iriam corrigir e tal, mas continua do mesmo jeito. Então, se a diretoria não cobra desse time uma ambição maior, uma postura diferente, porque um time como o Atlético, só para terminar, um time que diz que joga em contra-ataque e só dá passe para trás, mas que diabo de contra-ataque é esse? Contra-ataque, o Atlético contra o Uberlândia... O Atlético, esse time do Atlético, devia ver a gravação do jogo e sentir vergonha do que mostrou contra o Uberlândia, por exemplo. Um primeiro tempo, um contra um, os caras não tinham coragem de tentar uma finta, nem de correr, tinham coragem. E aí vão dizer que o Atlético ganhou e aí vem, ah, está melhorando. Está melhorando não. O Atlético precisa de um time que tenha um pouco mais de ambição. Isso passa pelos jogadores. Como pode um jogador como o Luan mudar o time todo? Um jogador é porque os outros não têm a ambição que ele tem. A vontade que ele tem. É, é isso. Aqui, por exemplo, tem o Severo Arantes falando que, exatamente sobre o Luan, o Luan merece a titularidade no Galo. É sabido as suas condições clínicas e físicas, porém, no que tange a sua postura tática, né, é uma mola mestra para o time. Lá de Caratinga, o Severo Arantes está reforçando o que você está dizendo. O Luan vai ser titular do time. Ele mesmo, de certa forma, essa semana ele deu a cobrada, né? Que já está pronto, que consegue jogar e não tem como um time do Atlético, como o São falou, exibindo esse futebol, o Luan ser bom. Mas a coisa não começou errada aí, vamos falar assim, não tem uma parte de culpa da diretoria também. Quando o Oswaldo colocou, tinha, ah, colocar um time para jogar, foi coloca outro. O Severo fez exatamente o contrário. Nós já falamos isso aqui outras vezes. Começou antes ao manter o Oswaldo para o início do ano. Eu já acho isso desde, falei desde o ano passado. Depois, ao deixar, colocar essa questão de time A, time B e nenhum dos dois times mostrando coisa nenhuma. Então não tinha nem time A, nem B, não tinha nada. Agora, a diretoria é culpada também, claro. Mas os jogadores estão em campo e, como o São falou, não estão mostrando a que estão vindo. E precisa de mais. Tem que mostrar mais. Aí o Dindo, por harmonia, pergunta o seguinte, a diretoria tem que definir se efetivo ou se contrata o técnico. Porque está precisando de reforço imediatamente para pegar ritmo, entrosamento com o elenco. Mas quem pede é o técnico, né? Essa indefinição também está prejudicando o desempenho do time. O que vocês acham disso? Pode ser por isso também indefinição ou não? Eu acho até que não. Porque se os caras estão apoiando o Largue, então eles estão jogando para ele também. Eu tenho uma dúvida com esse negócio de jogador apoiar treinador. É, nós até comentamos sobre isso. Eu sei que jogador de ruba. Que apoia, eu não sei. Não, mas apoia e aí fica um... Um laço. Tem líder no time que não pode sair do time, tem um outro que no meio campo que não tem posição, mas é o que fala para danar o Elias e que parece que é uma liderança lá dentro. Então, como pode um negócio desse? Então, eu tinha que ter um treinador que tivesse uma certa independência do elenco, sabe? E outra coisa, é preciso parar com essa história de treinador ter medo do elenco. Um elenco como o do Atlético, o cara que quiser derrubar o treinador tem que sair, porque não tem lá nenhum Neymar, não tem nenhum Tardelli, não tem nenhum... O que que tem lá? É, de diferenciar, né? Então, é preciso o seguinte, pode ser até que tenha um cracaço lá, mas até agora não surgiu. Não apareceu. E eu estou dizendo isso, não é de agora. Desde que o Atlético ganhou aquela Copa do Brasil, dali para frente o Atlético perdeu a gana, parece que todo mundo aposentou, está todo mundo vivendo de renda lá. E nem a reformulação do grupo adiantou. Não, não adiantou. Tocou um monte de gente, mandou uns medalhões embora, mas mesmo assim, parece que esse espírito, esse ranço, incorporou em outros jogadores que já estão aqui há mais tempo também. Vamos falar agora do eficiente, né? A palavra dita na reportagem ali, o Cruzeiro, eficiente, sobrando no Mineiro, mas isso não serve também de alerta? Vou dizer isso por quê? Apesar da vantagem conquistada na fase de classificação, a partir deste final de semana agora, vira uma questão... Outro final de semana, né? Vira uma questão de mata-mata. O primeiro jogo, se der empate, vai para pênalti, que regulamento mais maluco. Tem que abrir o olho do Cruzeiro? O Cruzeiro está muito melhor que as outras equipes do campeonato estadual. Mas não é um risco, senhor? Não, claro, a tensão tem que ter. Claro. Mas eu não vejo chance de alguém chegar e... com pênalti, sem pênalti... o elenco do Cruzeiro é muito superior. Se acontecer um negócio disso, não vai ser zega. Vai ser um elefante de pijama. Vai ser um negócio enorme. Então, eu acho, eu não vejo, assim, eu acho que o Cruzeiro é um dos finalistas do campeonato estadual. Eu vejo... A gente já viu acontecer no campeonato brasileiro, quando ainda não era pontos corridos, era o oitavo de um bal primeiro colocado. Aconteceu com o Cruzeiro, o Cruzeiro portuguesa. Isso, portuguesa. Mas eram equipes de níveis diferentes do que é agora. A disparidade técnica entre o Cruzeiro e sem querer desmerecer os inquíritos do interior é muito grande. Então, como o senhor falou, se na quarta de final o Cruzeiro entrar com o time principal ou com o time B, com o time... Seja lá o que for. Ele é favorito. Ele é favorito. Não tem como. O Reulisson Silva está falando que... Fala, vaca. O Cruzeiro está jogando o melhor futebol das Américas. Salve. Eu mudo o vaca para você aí. Está ok? Aí precisa tomar cuidado. É medo, né? Precisa tomar cuidado. Aí está aqui, ó, o... Enio Machado Cunha, participando com a gente aqui no BA, maiúsculo, né? Alterosa, que é o nosso Twitter aí. Ele diz o seguinte... Boa tarde a todos. Vocês não acham que o Judivan merecia mais chances no Cruzeiro este ano? Abraço a todos. O Ripper, a Cicaba, ligados no Bola na Área. Um abração para você. É, o Judivan está para ser emprestado. Na verdade, não tem espaço para ele. Vai ser titular amanhã. Você acha que ele joga? Vai o Daniel, não? Vamos os dois, inclusive. Vamos os dois? Vai analisar o time daqui a pouquinho, viu? O Enio está ligado aí. E o Sassan no banco, né? Sassan no banco. Sassan no banco. A artilharia, o ataque... Agora, olha bem. As opções que tem, né? Aqui o Fábio Andrade está falando assim, o Luan, ele deixa os colegas com vergonha de não correr. E quando não corre, o Luan vai lá e cobra. Não precisaria, caso fossem todos os profissionais, que é o que está faltando. Não, quero lembrar também que o Otero também batalha o tempo todo. Sim, é verdade. É outro que entra para... E acha até que esse desgaste que o Luan sofreu aí, contusão, era isso. O cara jogava de lateral, jogava de ponta, jogava de meia. Aqui o Ronaldo Gonçalves falando o seguinte aqui, ó. Vaca, concordo com o empréstimo. O elenco do Cruzeiro está bem no ataque. Assim, ele ganha ritmo em outro time. Manda um abraço para a torcida do Cruzeiro, do Serro. Terra do que jogo? Serro é brincadeira, pertinho de São Ivão ali, meu filho. Eu preferiria emprestar o Rafael Marques, se fosse para pensar no destino do Cruzeiro. Só emprestar? Para ser bom. Deixa o Gil de Vã aí. Não tem jeito, gente. Sassá. Raniel fazendo gol. Tem o Sobbs. Sobbs, Fred. É complicado. Muita gente para pouca posição. Vou mandar um abraço aqui para o casal Brai. Casaram ontem, estão ligados no Bola na Área. Brai e Paulinha. O de mel com Bola na Área. Sobrinho do... É, ligadão aqui. São afiliados do Sérgio aí. Casaram ontem. Um abraço para vocês, então. Vamos falar agora do surpreendente. Quem é o surpreendente? O América. Falta o quê para o América acertar de vez? E dar tranquilidade à torcida para a disputa do Brasileirão que vem aí? Falta o quê? Eu acho que o América precisa de melhorar a transição entre a defesa e o ataque. O meio campo do América, em algumas partidas, deixou a desejar. Mas deixou a desejar, exatamente quando o Zé Ricardo não estava. Então tem que ter um substituto da altura para ele. Mas não pode ser um jogador só. Não pode ser só um jogador. Então o América ficou devendo nisso aí. E outra coisa. É bom lembrar que o América está sendo uma equipe remontada praticamente. Porque o Bil foi embora, o Rimento não fez os gols que se esperava até agora, ainda não se entrosou. Então o Luan, eu acho que ainda não está com aquela forma que ele mostrou no último campeonato brasileiro. Então é preciso esperar um pouco para ver o que acontece. Mas o América ainda é uma equipe que precisa entender. Essa história de erro de arbitragem, tem que reclamar, tem que ir lá. Mas ele perdeu dois clássicos e não foi só por culpa da arbitragem, não. Foi porque ele foi inferior à Atlético e à Cruzeiro. Daqui a pouco tem um pedido aqui, a gente já vai estar providenciando aí para a gente ver essa questão do erro de arbitragem aí no jogo Atlético com o Berlândia. Daqui a pouco a gente vê isso aí. Vamos ver o seguinte, então vamos ver o provável galo para encarar o Tom Benes. O time vem de seis jogos seguidos, meio de semana e domingo, aquela coisa seguida, com a classificação no Mineiro. Tem mais duas semanas nesse ritmo então. Aí tem Copa do Brasil no meio. Então é poupar, né? Vamos ver quem deve entrar em campo amanhã. Vamos lá, conferir comigo. Aí seria então o Vitor Patrick, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos. O Aroca entra em lugar do Adilson. O Adilson está bem, rapaz. Adilson se firmou, né? Elias, Otero, Eric, Ricardo Oliveira está na frente com o Roger Guedes. São Salvador. Acredita nesse time aí? É esse time que deve ir a campo? Esse time aí é o que tem, né? É o tal negócio. Na quarta-feira tem o jogo contra o Figueirense. Mas está por isso, Fred? Porque o Otero, inclusive, ele não jogou na última partida. Ele entraria aí agora? Você colocaria o Otero? Eu acho que era melhor segurar. O Galo já está classificado. Tudo bem que o Pauque Couto corre o Rio de perder a terceira posição. Mas mesmo com outros jogadores que entrassem, daria conta do recado. Eu acredito que sim. Então, o jogo contra o Figueirense é eliminatório. Acabou. Perdeu, está fora. Então, eu acho que nesse momento a gente fala tanto que, ah, tem que ir com força máxima e tal. Mas hoje, amanhã é uma situação diferente. Mas se o Galo vencer, ele fica em terceiro lugar. Não é isso que o Atlético está querendo ao mesmo agora? Sim, para conseguir a vantagem, pelo menos, até as semifinais. Mas eu acho que, por exemplo, se você tirar o Otero, como você citou, ou o próprio Roger Guedes e colocar o Luan para jogar, e perderia o time? Não acredito. Então, me diz aí, dá para sentir o que em termos de falta ou deficiência no elenco do Atlético? O Atlético tem um atacante que, aliás, perdeu gols demais na última partida, que é muito bom. Mas o Atlético perdeu. O meio campo do Atlético, o grande drama do Atlético é o meio campo. O meio campo do Atlético não... Pega ninguém? Não, assim, os meias têm que voltar para ajudar na marcação. Isso engessa o time. Que para sair para o ataque, depende. Aí, o outro... O cabeça de área número dois, que é o Elias, joga mais à frente. Ele fez uma jogada, que pegou a bola, que acabou em gol. Aí todo mundo... Nossa, o Elias fez uma jogada. Na verdade, o cabeça de área, uma das funções dele é a marcação. E ele não vem exercendo essa função. E a questão de velocidade no ataque? Seria Luan, o Eric, aí o Cazares tem que... Para garantir, até o Cazares não está se garantindo de forma alguma? Não, eu acho que o Luan é titular nesse time, dependendo da condição física. Sim, claro. Agora, o Cazares, para mim, ainda não é titular, não. Não consegue, né? Fez uma jogada bonita na última partida e tal. Mas eu quero ver uma sequência dele. Uma sequência. Ele já teve uma sequência e não conseguiu se firmar. Você quer ver uma sequência dele, mas ele mesmo não se garante. Mas o Cazares não tem sequência. Para ter sequência, Cazares, você tem que jogar bola. Agora, fica escondendo atrás, né? Tem que ir para cima, jogar, vestir a camisa, falar, a camisa é minha. Agora, eu não faço isso. E fica esquisito agora, todo jogo, toda substituição, primeiro saiu o Roger Guedes, depois saiu o Eric. É previsto. O treinador também precisa sair desse negócio. Criar alternativas, né? Ou olhar para o banco e ver o que pode fazer. Aí o jogador não vai falar assim, olha, mas eu estou correndo mais com o Elias. Ele não vai falar isso. Mas sai chateado. É. Então, é uma situação que o treinador pode ter que resolver. Então, agora vamos ver o Cruzeiro aí para encarar o patrocinense. E vai ser fora de casa. Time provável, tá? Porque vai mexer demais no time aí. Vamos ver então, olha aí. Rafael está no gol aí. O mano já deve poupar o FAP, está com dois cartões amarelos. Aí vem Ezequiel, Digão e Dedé. Seria essa a zaga? Sim. Marcelo Ramos, Marcelo Hermes. Lucas Silva, Bruno Silva, Manquejo ou Robinho? Rafinha ou Arrascaeta? Tiago Neves, Raniel. Sassá fica no banco ou entra aí o Judivan que você falou? É, pelo que está nas últimas informações, o Judivan entraria provavelmente até no lugar do Rafinha ali. E até o Rafael Marques pode ser titular. Ele deve colocar praticamente um time, não é nem alternativa, quase time... Mas ele pode fazer isso, né? Isso não seria nem teste mais, né? Isso aí seria para poder aliviar a turma mesmo. A princípio, tinha falado que o Lucas Romero jogaria na posição dele no meio-campo, mas nem isso vai colocar. Por quê? Porque a lateral direita é um problema, tem sido um problema para o Cruzeiro. Mesmo Ezequiel voltando. Mesmo Ezequiel voltando. Voltou agora, depois de 135 dias fora do time, é complicado. Então ele preservou o Lucas Romero também. Então vamos lá, Ezequiel que volta, Dedé que já voltou, time pensando para entrar aí nos jogos aí. Este ano, então, eu pergunto para você. Este ano, o Cruzeiro está dando uma aula de planejamento? Eu não sei se é planejamento, porque a diretoria assumiu o clube em cima do laço. Mas que está dando uma lição de como manter um elenco e como reforçar esse elenco, isso eu não tenho dúvida. Acho até que esse jogo aí serve para alguns jogadores mostrarem, para definirem suas situações. O Bruno Silva precisa mostrar mais, o Lucas Silva não sabe se fica ou se vai, mas são oportunidades importantes para eles. Agora o Cruzeiro soube manter o elenco, reforçou com o que precisava. Tem um treinador que já vem trabalhando bem desde o ano passado, então... E no meio disso, há de se ressaltar que teve uma mudança de mentalidade e de direção, né? Teve. Uma coisa que... Nas quatro linhas houve uma manutenção e trabalho. Mas fora do... Na parte da diretoria, houve uma reformulação completa. Até na base também. Então o clube está passando um momento tenso, conturbado, fora das quatro linhas, mas isso não tem refletido dentro de campo. É porque a coisa está dando certo, né? Está sendo feito um planejamento estrutural. Então, parabéns aí. Segura a bola aí que depois do intervalo ele volta. E vamos falar de bola na área aqui, meu filho. Uma bola na área que deu polêmica. Eu tenho pedido aqui para a gente poder avaliar. A gente vai avaliar então, tá ok? É já, já. É VAP TV, depois do intervalo. Já cheguei, hein? Pode parar com essa palhaçada aí. Ele está me chamando, né? Está certo. Está bom, viu? Mamãe. Ô, Flávio Rezinha. Ô, vaca. Aí, eu já me quebro o galho também. Ô, Flávio. Me ajuda aí. Manda um abraço para o Clebinho de País. Faz 14... Ô, Clebinho, um abração para você. 14 anos. Legal, legal aí, ó. Pergunta para os especialistas aí, o problema do Atlético está na presidência? Ih, sério, estou perguntando. Passa pela presidência também. Passa. Atual e anteriores. É, a atual fez algumas coisas que eu achei importantes. Mexeu na base, que era uma coisa que há anos era para ter mudado. Então, mas está faltando alguma coisa. Reduziu os gastos. É, e o que vem acontecendo agora também é em função de erros de diretorias anteriores. Porque todo mundo vê o título que o cara ganha, não vê a dívida que o cara deixa. Então, o Atlético está endividado. A verdade é essa. O Sete Câmeras não quis falar abertamente assim, mas ele já disse. Até porque ele era da situação. É, é o mesmo grupo que está lá. É o mesmo grupo que continua mandando o Atlético. Então, é o seguinte, a verdade é essa. Mas é o seguinte, mas eu acho que ele está tentando. Só acho que peca porque ele depende muito do Alexandre Galo. E o Alexandre Galo, até agora, as contratações dele até agora não renderam o que se esperava. Pois é, então vamos lá. Vila Nova e América amanhã. E o Coelho tem sete baixas importantes na equipe em geral. Olha só, vamos dar uma conferida aí. Olha as baixas do Coelho. Ausências certas. O zagueiro Lima, o lateral Giovani, Renan Oliveira, o atacante Rafael Moura, né? Está machucado. Todos eles machucados, é verdade. Além dos atacantes Ailon, Luan e o zagueiro Messias, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Gente, estamos olhando aí. O América está sem atacante. Sobrou só o capixaba nessa história. Mas a gente tem que falar a verdade. O que o América fez? E o Cruzeiro também fez. Zerou quem estava com o cartão amarelo. Tirou quem estava com qualquer princípio de contusão. É o que eu falei no início. Fez a sua parte? Você já se garantiu? Problema dos outros, que tem que se resolver na última rodada. Deixaram para resolver na última rodada, agora se vira. O América vai pôr um time em campo, que é praticamente um time reserva, sem atacantes de ofício. Capixaba vai julgar, e com o Marquinhos lá na frente. O Marquinhos chegou agora, ex-Cruzeiro, ex-Internacional. Então, é o que o América tem aí no momento e está fazendo o que acha que é conveniente. É possível fazer também, né? Está aí, boa sorte. O América tem uma parada torta, que se vila nova em Nova Lima, não é brincadeira, não. E a situação do Vila... A situação do Vila está periclitante. Para uns está vaquitante, mas também... Vamos falar de polêmica agora. O Atlético reclama contra a arbitragem no Clássico. Aí, no jogo contra o Berlândia, acontece isso aqui. Vamos lá. Está aí. Após a cobrança de escanteio, a bola desviada no meio, chegou para o Daniel Pereira e completou para as redes. Seu assistente, Leonardo Henrique Pereira, assinalou impedimento equivocadamente, já que Roger Guedes dava condições ao jogador do time da casa. O Maurício, lá do conjunto com o Fisco, mandou um e-mail para a bola na área e pergunta o seguinte. O assistente errou, acabou punido, está suspenso até o final do ano. Isso não é pressão de clube fazendo efeito sobre a arbitragem, pergunta? É bom lembrar que nesse jogo aí também, o gol do Ricardo Oliveira ali, até agora ninguém explicou. É, deu pilha de gol, né? Porque não tinha nada. É, e não foi falta do Leonardo Silva, não. Foi também. Não encontrou lá, que... Então, ninguém tocou nesse assunto. O que eu estou achando disso, né? O Bozano, né? O chefe da... Isso. É o seguinte. O América reclamou, ele contemporizou, vamos ver, mas a gente está do lado da arbitragem no final. Questionou até as imagens da televisão, questionou também. Ficou tudo certo. Aí vem o Atlético, reclama, ele contemporizou e parará, parará, está tudo certo. O Cruzeiro também já deu as reclamadas dele lá, está tudo certo. Num jogo como esse, eu achei estranho, todo mundo que estava ouvindo a narração, o jogo nem acabou direito e ele falou, olha, não tem jeito, o Bandeirinha está suspenso até o final do campeonato. Ué, julgou, puniu, o cara não teve direito de defesa, não teve comissão para julgar isso, né? Quer dizer, tem um dono agora, puniu, está punindo. E os outros? É, tem que olhar isso com calma. Ficou muito estranha essa história. Ou esse Bandeirinha já estava na marca da Cal, tinha algum problema lá, ou alguém usou esse Bandeirinha como bode expiatório, né? É, está aí. Isso não pode, aí não. Está aí, análise, acho que perfeito, São Salvador, a gente não tem mais nada a acrescentar, já disse tudo aí, né? Bom, vamos ficar por aqui então, pessoal. Mais Esporte na segunda-feira, aos 15 para o meio-dia, com a bancada democrática no Alterão Esporte. Você confere tudo o que rolou na semana, esse final de semana esportivo, ok? Gente, muito obrigado pela participação, você em casa, obrigado pela audiência, e até sábado que vem com mais um Bola na Área. Tchau!